Vocês já ouviram sobre o caso Katarzyna Zovada? Bom, a investigação ainda está em andamento e a maioria dos artigos sobre este episódio está em polonês. Então, ainda há muito material que poderemos trabalhar no futuro. Mas este vídeo é tudo o que eu consegui compilar sobre o caso até o momento. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo ao Metafórico, o meu nome é Daniel e antes do vídeo de hoje gostaria de fazer uma indicação do novo parceiro do nosso projeto, que veio ajudar a alavancar ainda mais o nicho de terror e mistério aqui no YouTube. Olá, eu me chamo Marlon Viegas, do canal Relato Criminal, e hoje eu vim aqui te convidar para conhecer nosso trabalho. Nós publicamos vídeos todas as quartas-feiras, às 5 horas da tarde, contando alguns casos criminais e casos de serial killers. Assim que terminar esse vídeo, eu te convido a clicar no link que estará aqui na descrição. E eu aguardo você para acompanhar conosco alguns dos casos mais chocantes que se tem notícias. Então, até daqui a pouco. Muito bem, dica dada. O link para o canal está aqui na descrição. Então, vamos para o caso de hoje. Modesto Katarzyna Zovada era uma estudante universitária de teologia da Universidade de Ognolion, em Cracóvia, Polônia. Ela tinha 23 anos e morava com a mãe. Katarzyna era uma jovem muito reservada, tímida e não tinha muitos amigos. Ela sofria de depressão e já tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes, o que resultou em um tratamento numa clínica psiquiátrica perto de onde ela e sua mãe morava. Em 12 de novembro de 1998, Katarzyna tinha uma consulta marcada na clínica. Ela se encontraria com sua mãe lá quando saísse da faculdade. Mas a jovem nunca apareceu. A mãe, preocupada com a possibilidade dela ter caído em uma depressão mais profunda e, talvez, planejado se machucar novamente, ficou preocupada e imediatamente tentou registrar um boletim de ocorrência, relatando seu desaparecimento no departamento de polícia local. Mas a polícia disse que ela deveria esperar, como sempre acontece. Dois meses depois, em 6 de janeiro de 1999, a tripulação de um rebocador encontrou uma matéria estranha, emaranhada ao redor da hélice de seu barco. Era pele humana. Parecia que um corpo humano havia sido esfolado. Nenhum órgão, ossos ou entranhas foram encontrados. O caso foi levado ao conhecimento da polícia, que realizou testes de DNA, que concluíram que a pele pertencia à Katarzyna e que já estava na água há várias semanas. Em 14 de janeiro do mesmo ano, a perna direita de Katarzyna foi recuperada de um rio. O resto de seu corpo e membros, incluindo sua cabeça, nunca foram encontrados. Em maio de 1999, os investigadores acreditavam ter achado um suspeito do crime, pois o médico legista recebeu o cadáver de um homem esfolado, quase da mesma forma que a jovem Katarzyna. Neste caso, os policiais encontraram o culpado. Era Vladimir, que havia assassinado, esfolado e desmembrado o próprio pai. Mas não havia nenhuma evidência que apoiasse a ideia de que Vladimir era culpado pelo assassinato de Katarzyna, a não ser pelo modus operandi. Então, ele foi apenas acusado e condenado pelo assassinato de seu pai. Outros suspeitos também foram levantados na época, mas nenhuma outra prisão foi feita até então. No ano 2000, a investigação sobre o assassinato de Katarzyna foi encerrada formalmente, porque o assassino nunca foi encontrado. Mas alguns policiais designados para o caso continuaram a seguir as poucas pistas que eram confiáveis. Finalmente, em 2012, com os avanços das técnicas periciais, o Ministério Público reabriu a investigação e ordenou que os restos mortais de Katarzyna fossem exumados e realizada uma nova autópsia. Obviamente, a autópsia não pôde ser realizada de uma forma mais satisfatória, afinal, restou tão pouco da pobre Katarzyna que o resultado foi inconclusivo. Mas, com os novos avanços forenses, foi possível fazer uma imagem 3D dos restos mortais da jovem, e os especialistas puderam ter uma ideia melhor do que realmente aconteceu naquele dia. A imagem 3D mostrou que Katarzyna havia sido apunhalada com um objeto pontiagudo. Ela foi perfurada no pescoço, axila e virilha, o que teria feito sangrar até a morte. Foram descobertos também traços biológicos. Eles foram examinados e encontrados compostos químicos, fibras orgânicas, incluindo partículas de árvores e arbustos. Esses vestígios não vieram do ambiente aquático onde o corpo foi encontrado. Em 2014, um representante do FBI foi enviado para a Polônia, numa tentativa de criar um perfil psicológico do suspeito, observando as tendências particularmente sádicas do crime e as poucas pistas que tinham sido coletadas. Finalmente, em 2016, um especialista conseguiu determinar que Katarzyna havia sido torturada antes de sua morte e que o suspeito do crime era alguém treinado e habilidoso. Ninguém, sem o mínimo de preparo possível, conseguiria tirar toda a pele de um ser humano de uma forma tão precisa se não fosse conhecedor de técnicas específicas. Os especialistas do FBI chegaram a mencionar que o suspeito provavelmente seria treinado em técnicas de autópsia ou medicina. Em 4 de outubro de 2017, quase 20 anos após o assassinato, a polícia finalmente prendeu Robert Jankzewski, de 52 anos, após ele ter enviado para um amigo uma carta, possivelmente confessando o crime. Horrorizado, este amigo entrou em contato com a polícia para denunciá-lo. Os investigadores vasculharam o apartamento de Robert e conseguiram encontrar vestígios de sangue em seu banheiro. Os exames subsequentes não puderam revelar de quem era o sangue, apenas que as manchas teriam, possivelmente, cerca de duas décadas, uma data muito aproximada à morte de Katarzyna. Os investigadores indiciaram Robert pelo crime porque ele combinava com um perfil psicológico traçado pelo FBI. Segundo algumas testemunhas, ele também foi visto visitando o túmulo de Katarzyna em algumas ocasiões e tinha um histórico de assediar mulheres. Robert, obviamente, negou tudo. Uma possível linha do tempo então foi traçada. Segundo os policiais, o homem levou a estudante para sua casa, que ficava fora da cidade. Lá, ele a amarrou, abusou sexualmente, espancou, torturou, matou e, finalmente, esfolou a pele da jovem, jogando algumas partes no mar e outras no rio. O perfil traçado pelo FBI combinava e muito com o de Robert. Por exemplo, ele havia trabalhado por muitos anos em um laboratório de dissecação, lidando com cadáveres humanos para uma universidade de medicina, além de ter trabalhado também no Instituto de Zoologia de Cracóvia, onde podia observar o processo de preparação de peles de animais. Na época, ele foi demitido do emprego por matar todos os coelhos do instituto, falando para o seu chefe que estava apenas fazendo uma experiência particular. Outro detalhe é que Robert, no momento da sua prisão, trabalhava no necrotério da cidade. Sem sombra de dúvidas, este homem sabia como lidar com a pele humana. Vale salientar que Robert já tinha sido considerado suspeito do crime em 1999, mas, por falta de provas, ele foi ouvido e liberado, assim como outras 20 pessoas. Preso em dezembro de 2018, Robert se queixou que sofria assédio por parte dos guardas da prisão. As alegações foram investigadas e consideradas infundadas. Em dezembro de 2019, Robert ainda não havia sido julgado e a investigação segue até hoje sob sigilo total. Eu não sei como a Polônia lida com os seus acusados, mas talvez por isso eu não encontrei nenhuma foto do homem sem ser censurada com a taja. O que se sabe é que Robert ainda está sob custódia, enquanto os investigadores continuam a coletar evidências e avançar na coleta de provas. Mas Robert é irredutível. Ele afirma ser inocente e que nunca viu catarsina em sua vida. Este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. É muito importante que você faça isso, pois vai ajudar o engajamento do canal e a propagar os nossos vídeos no YouTube. Se você se sentir confortável em fazer alguma doação, você pode optar pela nossa campanha do Apoia-se ou seja membro e até mesmo comprando o ebook de Jack o Estripador. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram, arroba Paralelo Metafórico. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.